Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pra quem acompanhou aí Sabe que eu fiz a compra aí Do Xbox Series S, eu vou deixar ele Aqui, eu tô numa TV Aqui, 4K Certo? É uma TV Que tem 120Hz de atualização É aquela QLED, aquela Q70T Pra quem acompanhou aí o canal Faz um tempo, sabe que eu falei que essa TV Era o papo perfeito Pra o Xbox Series X Que é o irmão maior dele aqui O mais forte, que eu vendi E agora eu comprei esse Series S E peguei novamente aquele monitor Que eu falei pra vocês, é um monitor 1080p E o Avon lá, o AOC É um monitor 1080p Que tem Uma taxa de atualização bem alta Ele suporta 120 FPS Então, era um monitor Que ele tem HDR, aquela coisa toda Mas ele é 1080p, então Eu achava meio que um desperdício ficar Com o Xbox Series X Nele Eu gostei do resultado Sim, eu mostrei vídeo pra vocês aqui Só que eu preferi usar o Series X Na TV Certo? Que era maior Aproveitava o 4K, aquela coisa toda Já esse bichinho aqui O negócio dele é o 1440p e o 80p Alguns jogos dele Rodam sim a 4K Não são todos Mas alguns chegam a rodar a 4K Bom, vou mostrar pra vocês aqui A qualidade dele rodando Na TV 4K Porque ele vai fazer o PSCALER Esse game aqui é novo Ele saiu agora É o Back 4 Blood Tá? No Game Pass Eu joguei ele no Xbox Series X Ontem E hoje eu já matei o aparelho Eu tô só esperando o rapaz Me buscar aqui O dono do Que comprou o console Mas eu vi Eu tenho uma impressão aí Do que eu vi No Series X rodando esse mesmo game No Series X ele tá rodando na 4K Aqui ele tá rodando na 1440p Fazendo o PSCALER Pra uma TV 4K Então, ó Pra vocês terem uma noção Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu consigo perceber Que não é 4K Obviamente Por conta Daquele detalhe lá embaixo Que quanto mais longe eu fico das coisas Eu fico um pouquinho mais borrado Mais próximo Eu não consigo perceber a diferença Entre ele e o Series X Tá? Não consigo Tá ali Não tem CRLAD Não noto seja nenhum Não tá bem bonito É, eu não tô notando É, eu não tô notando Tá na cara que morreu Nossa Senhora Ai meu Deus, o que é isso? Mano, esses zumbis aqui estão muito loucos Eu passei por aqui ontem Mas acho que é por causa da dificuldade Com a câmera Principal do aparelho Pra vocês darem uma olhada Ó Tão vendo? As texturas aqui, ó Tá muito bom pra uma TV 4K, velho Então pra quem tem aquela dúvida Nossa Vale a pena pegar um Xbox Series X Um Series S na verdade, né? Pra tá jogando aí Numa TV 4K Mano Se o jogo já tiver otimizado pra ele Acredito que você não vai ter problema nenhum Tá? Porque ele vai fazer escalonamento aí, ó Tá vendo? Lisinho Sem serrilhado nenhum, ó Serrilhado nenhum Tá vendo? Então ele vai fazer escalonamento aí Tranquilo Certo? E você não vai ter aquela sensação De que tá jogando, sei lá Na resolução baixa Na minha opinião Como eu disse pra vocês aí Eu, sinceramente Se o Series S É pra um monitor 1440p 1080p Como eu escolhi Colocar o monitor aqui Pra deixar a TV ali Pra gente tá assistindo Netflix As coisas todas A TV vai lá pra parede Vou ficar com o monitor aqui E aí Eu achei interessante vender O meu Series X Fazendo dinheiro nele Com o dinheiro dele Eu comprei o Series S Comprei o monitor E ainda sobrou um trocado Certo? Então mais pra frente Claro Que é um ano e meio Dois anos Eu vou e pego um Series X Sinceramente Não faz Aquela diferença Que todo mundo acha Que vai fazer Se você pode comprar um Series S Agora Eu recomendo sim O game tá rodando aqui Tranquilo Sem dar engasgada nenhuma Inclusive tem gente já mostrando Gameplay do Forza Horizon 5 Rodando no Series S Sem falar nada E a galera achando Que é no Series X Não é É o Series S Rodando a 60fps Ele rodando a 30fps No modo lá Que tem mais gráfico Então É um absurdo É realmente Um console muito pequeno Que entrega uma potência Realmente inacreditável Pro preço dele Você consegue encontrar Esse se você esperar Um pouquinho Já teve promoção dele De 2250 reais 2250 reais Não é nem uma placa Fodona Pra você montar um PC Pra rodar as coisas Do jeito que ele roda Entendeu Então É foda Tá aqui Vou até acender O flash Pra vocês verem Ele chegou hoje Por isso que tá limpinho Daqui a pouco Ele tá todo cinza Cheio de poeira Mas ó Ele é bem pequenininho Mesmo Bem pequenininho Pra vocês terem uma noção A minha mão É muito pequeno É muito pequeno Então é isso Era isso Que eu queria falar Pra vocês Sobre o Xbox Series S Tá Espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí Espero ter ajudado vocês aí Ter tirado um pouco Da dúvida de vocês aí Sim Dá pra jogar com ele Numa TV 4K Mas Tem ressalvas Se o game Não estiver otimizado Pra ele Não tiver uma resolução Ok Você vai sim Ver esse arrelhado Principalmente Se for games Da retrocompatibilidade Que não receberam melhoria E aí você vai acabar Vendo sim Muito serrelhado Tá certo Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Um abraço Um beijo E até a próxima pessoal Fui